E aí pessoal, o tempo tá nubrado aqui em Itajaí, aqui no bairro São Vicente, olha como é que tá. Agora tá mais, ou tá fazendo ventinho né, agora tá melhor, mas hoje fica louco, hoje deu uns 40 graus, temperatura muito quente mesmo. Fazendo vídeo pra vocês aqui, aqui no bairro de São Vicente, que é isso aí. Tamo junto e misturado aí no canal Edson Carneiro Itajaí, fazendo um vídeo pra vocês, olha como é que tá aí. O tempo tá nubrado, tá bastante nubrado o tempo aqui no bairro de São Vicente, gente. Mas tamo nessa aí. Fazendo um pequeno vídeo pra você, pra mostrar aqui. O bairro São Vicente, aqui diretamente de Itajaí, Santa Catarina. E é isso aí. Mais um vídeo no canal Edson Carneiro Itajaí, aqui no bairro São Vicente, Itajaí, Santa Catarina. Se inscreve, se inscreva, se inscreva, deixa o like, ativa o sininho pra chegar a todas as notificações quando eu colocar aqui um vídeo no canal. E tamo junto, misturado, mostrando aqui o bairro São Vicente pra vocês. E hoje vai cair temporal, tá? São 4 horas e 14 minutos na cidade de Itajaí, Santa Catarina. Edson Carneiro Itajaí, diretamente do bairro de São Vicente, na cidade de Itajaí, a terra das praias, litoral norte de Santa Catarina. Valeu, pessoal! Valeu, pessoal! Fui!